Acordo histórico no Oriente Médio. Arábia Saudita, Irã, liderança sunnita, liderança xiita, voltam a estabelecer relações diplomáticas depois de sete anos de rompimento e muito mais de disputas geopolíticas. Ponto positivo para a China e ponto muito negativo para a Rússia, para os Estados Unidos e principalmente para Israel. Brasil convida Uruguai e Paraguai para serem membros do G20, pelo menos de maneira provisória, e o nosso quase chanceler aí, Celso Amorim, faz uma visita diplomática à Venezuela. O que foi discutido? A China tem a reeleição do Xi Jinping e o Lula promete fazer uma visita à China ainda no mês de março. Quais são os objetivos? E para finalizar, o Zelensky, presidente da Ucrânia, faz grandes críticas a países da União Europeia e da UTAM, alegando que esse país só faz uma ajuda simbólica, mas na verdade aprofundam relações com a Rússia. Enquanto isso, Inglaterra e França fazem um acordo ali, anglo-franco, né? Ou seja, entre França e Inglaterra, que promete reforçar as posições na Ucrânia e fortalecer também a OTAN. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, arroba prof.andelaarenricardomarsilho, me segue lá. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça uma contribuição também via Chave Pix, pessoal. Sensacional, tá? Caso você queira ter acesso ao curso mais completo do Brasil, de geografia, geopolítica e atualidades, para o seu concurso, para o seu vestibular, redação, enfim. Ou, pela mente, para ter conhecimento de mundo. Link na descrição, pessoal, que você não vai se arrepender. Tá muito baratinho. Contato comigo ali, direto, professor. Além de todos os conteúdos de geografia e geopolítica e atualidades. Tamo junto? Então, bora lá para o vídeo. Seguinte. Talvez a notícia mais importante, com certeza, talvez, com certeza, né, seria a volta das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Eu estou falando para vocês de países que têm um território gigantesco, que têm um potencial gigantesco em gás, em petróleo. A Arábia Saudita é a segunda maior reserva de petróleo do mundo. É uma das maiores produções de petróleo do mundo. É a grande liderança da OPEP, tá? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E sempre foi um representante, sempre assim, né, mais recentemente, dos Estados Unidos. Embora tivesse algumas complicações com alguns aliados americanos, como, por exemplo, Israel. Já o Irã é outro país também super importante. Grande reserva de petróleo, reserva de gás, das maiores do mundo, desde a Revolução Orianiana. Rompeu as relações diplomáticas mais eficazes com os Estados Unidos. E tem relações mais próximas com a Rússia. Controla o Estreito de Hormuz, que é por onde passa quase um quarto de todo o petróleo mundial, percebe? São dois países muito importantes, não só economicamente, mas como geopoliticamente também. E tem rivalidades gigantescas. Na questão do Iêmen, na guerra por procuração, entre Rússia e Estados Unidos, tal. Há sete anos, esses países, oficialmente, eles romperam relações. Por quê? O Arábia Saudita executou um clérigo super importante para o Irã, que era o Nir al-Nirn. E aí, como retaliação, a diplomacia da Arábia Saudita foi atacada por militantes iranianos. Desde então, a relação entre os dois países foi rompida. Mas é óbvio que isso já vinha de muito antes. Por quê? Principalmente na guerra do Iêmen, guerra civil do Iêmen. Eu estou falando para vocês, pessoal, dos UTs, que são um grupo de xiitas, que luta contra, hoje, atualmente, uma coalizão militar, e apoia o governo do Hadi, que é sunita. E aí tem uma outra guerra por procuração, onde a Arábia Saudita apoia essa conjuntura militar, né, com o Hadi, e o Irã apoia os xiitas dos UTs. Então, a relação entre os dois era péssima. Pensando nisso, a China, e a China olha que interessante, né, galera, aprofundou relações com o Irã. A gente não pode esquecer que ano passado, por exemplo, a Arábia Saudita aceitou negociar em Iwans o valor do barril de petróleo com os chineses, tentou voltar a estabelecer relações diplomáticas com os dois. Nesse processo, o Iraque, vizinho do Irã, foi super estratégico, tá, essa tentativa de voltar a ter diplomacia. Vem desde 2021, então reuniões aconteceram em 2021, 2022 e agora em 2023, e o Wang Wei, que é o grande representante das relações exteriores chinesas, participou, inclusive, da assinatura desse tratado, né, desse aperto de mãos, que promete voltar a abrir as embaixadas na Arábia Saudita e o Irã dentro de um prazo de um máximo dois meses. O Biden, presidente americano, ele se pronunciou parabenizando, falou, poxa, que legal, voltaram a ter relações diplomáticas. Mas convenhamos que é muito proforme, tá, tanto Biden quanto Rússia, a gente não pode esquecer isso, tá, o Oriente Médio sempre foi palco de disputas, desde a Guerra Fria, cada um com seus aliados. A China nunca teve grande poder de penetração nos agentes políticos locais, mas é claro que hoje a geopolítica é muito diferente e o dinheiro chinês fala muito mais alto, né. O Biden parabenizou e o Putin, por enquanto, não se pronunciou, pelo menos não no que eu achei, tá, mas muito possivelmente também vai parabenizar. Só que óbvio que é uma preocupação, a gente não pode esquecer, China e Rússia são aliados de momento porque estão lutando contra uma coisa maior que eles consideram que é o Ocidente. Mas China e Rússia não são países historicamente amigos. Tem disputas territoriais, tem disputas geopolíticas para saber quem vai controlar, por exemplo, a região da Ásia Central, aquele bolsão de gás natural, a China financiando investimentos, a nova rota da seda, a Rússia querendo manter sua região de influência. E esse acordo mediado pela China e não por Rússia e Estados Unidos abre um novo precedente perigoso de perda de influência, de hegemonia, para essas duas potências, tá, para a Rússia e Estados Unidos. Pois bem, nesse acordo que foi firmado, vale ressaltar, galera, há uma preocupação para vários membros. Rússia e Estados Unidos, como eu falei para vocês. Para o Iêmen, a notícia pode ser positiva, claro, né, porque se a gente para de ter Arábia Saudita apoiando um lado e ir apoiando o outro, pode ser que o Iêmen, que é um dos países que passa pela pior crise humanitária contemporânea, tenha algum tipo de processo de paz, isso é super interessante, mas é super perigoso para Israel. O que eu estava falando para vocês, né, a Arábia Saudita, ela recebe muito investimento dos Estados Unidos, pô, legal, e Israel também. O Biden, inclusive, tentou, no passado recente, fazer uma visita diplomática a Israel, beleza, fez, e uma visita diplomática à Arábia Saudita, falando, Arábia Saudita e Israel, retomem aquelas relações diplomáticas, façam uma ponte aérea e tal. A Arábia Saudita, pessoal, não aceitou. Na época, o Wall Street Journal, né, uma mídia aí americana, até colocou que a Arábia Saudita, ela tinha pedido para voltar a ter as normalizações das relações diplomáticas, a instalação de um reator nuclear pacífico, só que a gente sabe que no futuro poderia ser usado para fins bélicos, né, para fazer a marma nuclear. Os americanos não teriam aceitado e a Arábia Saudita não normalizou as relações com Israel. A Arábia Saudita, por mais que seja uma aliada de ocasião dos Estados Unidos, não concorda com Israel porque defende os palestinos. Praticamente toda a Liga Árabe, né, também defende aí a causa palestina, no território ali da, da, da causa dos árabes no território da Palestina, tá bom? Então existem rivalidades. Com agora essa aproximação da China com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita com Irã e Irã sendo um grande inimigo de Israel, eu acho que fica bem claro a posição que a Arábia Saudita vai tomar nesse novo conflito. Realmente nós somos inimigos de Israel. E vale lembrar que a Arábia Saudita, como essa grande liderança, ela puxa outros países próximos, como por exemplo, Kuwait, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, são todos os países que em geral vão meio que na esteira da Arábia Saudita. Então isso pode representar um isolamento e uma periculosidade ainda maior para o Estado de Israel. Ainda mais, como a mídia americana está supondo, se a China, para conseguir estabelecer essa relação diplomática, prometeu para a Arábia Saudita um reator nuclear. Isso não é confirmado, isso é especulação, mas na geopolítica a gente sabe que tudo pode acontecer. Então assim, é um acordo histórico, vale lembrar que o Irã já assinou uma carta de intenções para entrar nos BRICS+, possivelmente esse ano vai acontecer, assim como também a Argentina e o Egito, e a Arábia Saudita também está assinando, também muito possivelmente vai entrar nos BRICS+, nessa nova aliança, nesses novos BRICS, que promete não ser somente uma questão econômica, mas muito mais uma questão geopolítica de representatividade dos países emergentes. Entende o crescimento geopolítico da China? E isso em contraposição aos interesses russos e americanos. Ponto importantíssimo para a geopolítica mundial. O Brasil, esse ano, vai mediar, vai liderar o G20, as 20 maiores economias do mundo, e alguns membros estão entrando no processo. O Biden convidou a União Africana, são 55 países, para fazer parte também das reuniões G20, e o Brasil convidou Paraguai e Uruguai. Ou seja, todos os países do Marco Sul, exceto a Venezuela que está suspensa, e a Bolívia que ainda vai ingressar no bloco, vão fazer parte do G20. Isso faz parte de uma nova geopolítica brasileira, de tentar fazer com que o Mercosul ganhe poder na esfera internacional. O Lula já falou, pessoal, de um novo Mercosul. O Mercosul estava muito mal das pernas por algumas questões políticas internas. Por exemplo, Bolsonaro e Benítez, direita mais conservadora. Alberto Fernandes, uma esquerda ali, mais próxima de um caráter bem esquerdo, né? A gente tem, por exemplo, o Lacalipou, que é um cara de direita, mas uma direita mais liberal. Essas divergências, as discussões acerca da tarifa externa comum e tal, estão prejudicando muito as relações diplomáticas do Mercosul. Com a entrada, não sei se vai conseguir, mas ele promete tentar rever algumas questões. Por exemplo, o Uruguai está negociando um acordo de livre comércio com a China. Só que isso não pode acontecer, porque se a China tiver um livre comércio com o Uruguai, como o Uruguai está no Mercosul, é livre comércio com o Mercosul inteiro. Então, o Mercosul teria que aprovar a entrada do Uruguai nesse acordo de livre comércio com os chineses. Entende? E aí, vamos dar mais liberdade para os países negociarem independentemente? Ou não? Vai continuar nessa postura? Então, essa tentativa de unir de novo o Mercosul, acho que é mais ou menos nessa tentativa que o Uruguai e o Paraguai vão participar das reuniões do G20 esse ano. E já falando em Mercosul, Celso Amorim, que não é o nosso ministro das relações exteriores, hoje é o Mauro Vieira, mas ele é quase que um agente extra-oficial aí, vai? Um conselheiro e tal. Fez uma missão diplomática, curtinha, tá? A Venezuela. O que rolou nessa reunião? Galera, pelo que foi divulgado pela mídia, a mídia brasileira pouco falou, tá? Mas você pega, por exemplo, o Twitter, do Maduro e tal, é um pronunciamento sobre o assunto, né? Basicamente, sobre a volta da Venezuela ao Mercosul, a gente está vendo um movimento de países tentando se aproximar um pouco mais da Venezuela, e não são só países de esquerda. O próprio Estados Unidos, por exemplo, a Chevron voltou a ter relações econômicas com a Venezuela para a exploração de petróleo, tá? A Venezuela está prometendo saber um pouquinho mais da democracia, a gente sabe que o próprio Obrador Lopes, que é o presidente do México, mediou essa situação com a oposição venezuelana, o Juan Guaidó, por exemplo, que foi o cara que se autoproclamou presidente, hoje nem é mais conhecido como representante da oposição venezuelana, tá? E as próximas eleições, pode ser, pode ser, que voltem a ser um pouco mais democráticas, inclusive com observadores internacionais. Então está negociando uma possível volta da Venezuela para o Mercosul, e também, segundo a Venezuela, um tratado que vai acontecer em uma visita da Venezuela ao Brasil sobre a questão dos povos Yanomamis, que sofreram, não só esse ano, né, mas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, inclusive, com a disputa ali entre pulseiros, garimpeiros e as próprias reservas indígenas. Então isso que foi deliberado. A China teve a reeleição, já era mais que cartas marcadas aí, né, do Xi Jinping, por praticamente, ah não, aliás, foi, né, um consenso ali, por unanimidade dos votos de quem participou da reunião. Pois bem, pessoal, foi parabenizado pelo Putin, é óbvio que seria, tá? Mas acho que mais importante para o Brasil é que o Lula prometeu fazer uma visita diplomática à China. O que que está estabelecido nessa visita? Segundo palavras, nosso Itamaraty, tá? A volta para anular alguns ruídos que foram deixados pelo governo Bolsonaro, segundo o Itamaraty, tá? Porque tem algumas críticas aos chineses, a questão do Covid, enfim, né, algumas pautas que foram criticadas. A questão, por exemplo, também, acabou de sair, né, o presidente do NDB, para quem não sabe, o NDB é o banco de desenvolvimento ali dos BRICS, o Brasil, quando quer fazer alguma obra de infraestrutura, tal, pode pedir dinheiro emprestado para esse banco comum dos BRICS, que é o NDB, inclusive, ele foi criado numa reunião lá em 2014, em Fortaleza, quando a Dilma era presidente e agora, com a saída do atual presidente do banco, o Brasil vai poder indicar essa nova peça nessa nova presidente e, muito possivelmente, a indicação vai ser a Dilma Rousseff. Então, isso também vai ser debatido, tá? Quem vai ser a nova indicação para a presidente. E a questão também do Grupo Pela Paz. Vai lembrar que o Brasil e a China apresentaram propostas de paz, por enquanto, cessou um pouco a essas discussões, mas a reunião promete também falar um pouquinho sobre a paz na guerra da Ucrânia. Notícias importantes também relacionadas. O Zelensky, que fez críticas pessoais severas a alguns países da União Europeia e da UTAM. Não cito nomes, mas a gente sabe de quem possivelmente ele está falando. A Polônia, por exemplo, embora tenha mandado Leopard 2, ajuda militar, não cortou a importação de petróleo que vem da Rússia. A Espanha, na mesma esteira, embora tenha declarado apoio, mandado alguns armamentos, tudo tal, aumentou em 45%, só no ano passado, a importação de gás natural que vem dos russos. Então, o Zelensky falou, olha, é muito bonito o que alguns países da União Europeia e da UTAM estão fazendo, mas é só uma ajuda simbólica. São poucos tanques, poucos armamentos, e eles fazem questão de contornar as sanções econômicas praticadas pelo G7, enfim, pelos países ocidentais que estão liderando esse processo de sanções, pensando meramente nas suas questões econômicas internas e não na geopolítica internacional. E até pensando nisso, um país que aí com certeza está realmente criticando os russos, que é o Reino Unido, Rish Tsunak, fez uma reunião com Macron, uma reunião que não acontecia desde 2018, entre Inglaterra e França, pelo menos não na conferência que geralmente eles fazem, e eles prometeram algumas questões. Primeiro, a gente vai ter que desenvolver novos armamentos para a OTAN, inclusive como defesa frente à Rússia, de mísseis de longo alcance e tudo tal, e prometeram mais ajuda também para os ucranianos. Algumas questões internas foram discutidas, como por exemplo, a autonomia energética do Reino Unido. O Reino Unido passa também por um aumento do preço de energia e tal, e quanto mais energia produzir, melhor. A grande liderança europeia, hoje, na produção de usinas nucleares, e o próprio Macron, recém-releito, ano passado, ele prometeu, galera, aumentar o número de usinas nucleares, algumas usinas francesas vão ser construídas também no território do Reino Unido para aumentar a sua capacidade energética. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.